Beleza, respira Toma Toma Faia, faia Essa bebê é muito faia, faia Não há branda, sou da ambaia, ambaia Pra ver bem, vou tirar as raia Praia, praia Ela surfa tipo está na praia E um tropa que não maia, maia Vou ficar com essa saia, saia Açúcar a mais Toma Toma Açúcar a mais Toma Açúcar a mais Minha dose é de pemba Vou adiviar Ela é do Kazenga Toda poderosa, mas ninguém lhe aguenta Quando está no poda, só ela arrebenta Só ela arrebenta Nosso guetão, ela representa Vem fazer um coro, todo mundo tenta Dá só um giro, a camara lenta Açúcar a mais Eh, 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 toma 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 Eh, eh Açúcar a más Eh, eh, eh Toma Toma Eh, eh, eh Açúcar a mais Tchau, tchau